Vários pontos de alagamentos foram registrados após a forte chuva que atingiu o governador Valadares na noite dessa segunda-feira. Agora já tô falando da chuva que aconteceu ontem. Não tô falando dos estragos de sábado não, tá? Tô falando de hoje, isso aí é de ontem. Os transtornos preocuparam os moradores dos bairros afetados pela água. Miguel Brás e Flávio Mota, eles acompanharam a situação na manhã dessa terça-feira, né? É, deram um giro aí, né? O pessoal chamou a gente em muitos bairros, explicar a turma de casa. Recebemos um monte de vídeo aqui no meu WhatsApp pessoal, no meu Instagram pessoal. Mas assim, a nossa equipe de cobertura, a gente não consegue ir em todos os pontos. A gente foi o máximo possível porque a gente tem um prazo também pra fechar essa reportagem aqui. Lembrando que logo mais o Saulo Bernardo traz do MG Record o que a gente não conseguiu falar aqui no Balanço Geral. Só explicando a nossa audiência aqui, o nosso carinho é por toda a nossa área de cobertura. Não tem nenhum bairro que a gente vai privilegiar mais que o outro, né? A gente não gostaria de estar falando de bairro nenhum. Essa que é a verdade. Mas a gente foi onde deu pra gente mostrar esses estragos e a reportagem tá aqui. Pode balançar. A chuva que atingiu o governador Valadares entre a noite dessa segunda-feira e a madrugada desta terça deixou boa parte da população em alerta. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram que alguns pontos da cidade registraram transtornos. Córregos e galerias transbordaram, ruas ficaram alagadas e até algumas casas foram invadidas pela água. De acordo com a Defesa Civil, o município recebeu 65 milímetros de chuva durante a madrugada. A chuva desta noite veio diferente da de sábado à tarde. Choveu em torno de 65 milímetros no geral, né? É uma média que a gente faz de avaliação de quantidade de chuva. Então, em torno de 65 milímetros, isso causa bastante transtorno. Mas não é o mesmo transtorno de sábado que veio o vendaval junto, né? Então, a chuva choveu a noite toda, praticamente. Então, tem as questões de inundações, algum caso isolado de colapso de estrutura, muro e alagamento dentro de casas, né? Então, é a situação, é o cenário desta manhã para Valadares. Na manhã desta terça-feira, os transtornos podiam ser vistos em alguns lugares. No bairro Morada do Vale, parte desta rua está inundada e interditada. No Jardim Pérola, a situação de algumas vias não é diferente. O córrego Cardoso, no bairro Vila Isa, transbordou. Nas margens, sujeira, lixo e até pés de bananas foram carregados pela água. Parte do muro de uma casa caiu dentro do córrego. A rua paralela estava com bastante lama e algumas pessoas faziam a limpeza. Em outros pontos, equipes da prefeitura lavavam as ruas. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, apontou que só nos primeiros 23 dias de 2024, choveu 232 milímetros em Governador Valadares. E a previsão, segundo a Instituição Meteorológica para esta quarta-feira na cidade, é de chuvas durante a tarde e a noite. Já está dentro do parâmetro mesmo, é isso mesmo. E a quantidade de chuva está até abaixo para o período de janeiro, está dentro de um padrão. O que aconteceu em Valadares foi realmente esse evento de sábado que veio com a ventania muito forte e veio causando os danos que a gente está resolvendo. A equipe está lançada na rua, o SEMIG, a área de obras da prefeitura, o SAI, para restabelecer a normalidade. O nível do Rio Doce era de 0,48 milímetros na manhã de hoje. A Defesa Civil Municipal esclarece que não há possibilidades de enchentes para a cidade no momento, mas reforça que as equipes estão preparadas para qualquer ocorrência. Toda a montante da bacia do Doce estão mantendo esse padrão de tranquilidade, não está chovendo intensamente. Então a questão de enchente para Valadares, nesse momento, é descartada. Então a gente orienta a população a manter-se atenta, a população ribeirinha principalmente. E qualquer novidade nesse cenário, a Defesa Civil vai estar avisando através dos carros de som, através dos comunicados da imprensa da prefeitura e através da nossa imprensa de Valadares. É bom ficar atento, né? Qualquer movimento, eu recebi muitos vídeos hoje, né? É, essa é a região mesmo do Morado do Vale. Lá também, onde é lá no Bebiano lá? Como chama ali? Vila Isa, né? Ali é um pedaço de Vila Isa, né? Também Vila Parque de Turuna. Olha aí, olha aí. E enche rapidamente, né? Olha, olha que caos, que caos. É a água, gente. A água sai levando mesmo. É, isso foi ontem, tá? Isso é de ontem.